Eu estava aqui a reparar numa coisa, deixa eu pegar lá, agora vou saltar um bocadinho para o... Que vem com capa! É verdade. What? Bem-vindo à chão. Isso é espetacular. Bem-vindo, exato. Pouco ainda por cima é uma capa discreta, que é transparente, que é como eu gosto. Sim, nós... Esse também, o Tiago, o nosso me-fante pode também comentar, mas nós também temos uma grande preocupação, que é aquela experiência que todos nós já experienciámos, que quando se compra um telemóvel temos, de facto, quase medo de o tocar nas primeiras horas, porque se cai, se risca. Não, sim, sim. Portanto, há aqui uma ansiedade... Dói o coração, sim. Há uma ansiedade muito grande quando se compra este tipo de novos equipamentos. Há quem chora. Exatamente. E sem dúvida, nós quisemos tirar essa ansiedade, então colocamos dentro da caixa uma capa básica, portanto, que dá, efetivamente, para os primeiros dias, ou as primeiras horas de utilização. Ai, primeiros. E também uma película. Ah, é sério? Traz uma película... Ah, isso eu nem reparei. Uma película colada... Fogo, isso é espetacular. ...para as primeiras utilizações e para os primeiros riscos. Porque a maior parte das vezes, uma pessoa, ih, agora ainda vou gastar dinheiro na capa e na... Não, temos essa preocupação de ter... Exatamente, uma pessoa nem sai com o telefone de casa, fica com aquelas capas horríveis, transparentes, com uma etiqueta de fora, que não queremos tirar para... ... Obrigado.